Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza, tendo possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Pindade, Sessora Junta, apoio de vocês, falando aqui diretamente da Praça Coração de Maria, a igreja aqui ao fundo, na Vila Tibério, próximo aqui ao Centro Ribeirão Preto, onde hoje começamos a gravar, por sinal, às 9h43 da manhã, onde, nas festividades aí de cento e tantos anos do bairro Vila Tibério, por sinal, o primeiro bairro da cidade. Então, as meninas aqui com roupa de dança, roupa de balé, tem aqui a contação de história também, tem um pessoal aqui distribuindo a pipoca, lembrando que é um evento aí feito com o apoio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, né? Tá logo aqui à frente, ó. Deixa eu ver se eu consigo ampliar melhor a imagem aqui, ó. Esse de preto aqui, ó, de preto aqui, secretário da cultura Pedro Leão, aqui, fazendo presença, estando presente aqui. Enfim, o evento começando aí. Com certeza, vai se estender nas próximas horas, né? As emissoras aqui cobrindo. Record TV, não sei se é a tarde ou quem está aqui gravando, mas enfim. Então, pessoal, chegando aí, são as primeiras horas em que o evento começa. E convidando a todos de Ribeirão Preto, da região, para vir participar, né? A festividade aí, da Vila Tibete. Próxima aqui à Praça, Coração de Marinho. Com mais trabalhos técnicos de Fabiano Cavallari, diretamente próximo ao centro, mais uma exclusiva, ou quase exclusiva, para vocês, hein? Na bota, vou! Próxima aqui à Praça, Coração de Marinho.